Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Motorama News. No vídeo de hoje, nós vamos ver juntos a notícia de um lançamento que promete esquentar o mercado de motos clássicas, dessa vez de média cilindrada. O Motorama News é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o lubrificante ideal para a sua moto e que está presente lá no MotoGP. Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua motocicleta. Kawasaki anuncia a nova Z650RS. Em 2018, a gente viu a Kawasaki lançar a Z900RS, inspirada na lendária Kawasaki Z1. Agora, com uma estratégia parecida com a que a marca usava entre 1976 até 1983, uma época em que os clientes podiam encontrar nas lojas da Kawasaki, ao lado da Z1, também a Z650, A marca apresentou a nova Z650RS, uma versão clássica da Naked de média cilindrada e que usa o mesmo motor da Ninja 650. O bicilíndrico de 649 cm³, refrigerado a líquido e que entrega 67 cv de potência e 6,5 kg de torque. A nova Z650RS ainda conta com dois discos de freio dianteiros de 300mm, chassi de treliça e amortecedor traseiro acoplado horizontalmente, assim como é também na Ninja 650. São três opções de cores, preta, prata e verde. Alguém aí achou que ia faltar a verde? Esse lançamento vem em boa hora, está na hora de ter mais concorrência no mercado de motos clássicas, independente da cilindrada. E da mesma forma que a Z900RS é inspirada na clássica Z1, a nova Z650RS tem como sua principal inspiração a 650 clássica dos anos 70. Com a diferença principal, é claro, de que a nova moto usa um motor dois cilindros e não quatro. Mas as diferenças vão muito além disso. A moto modelo 2022 tem iluminação LED completa, uma curva de escapamento bem arrojada e a ponteira do escape bem moderna. Afinal, como a Kawasaki gosta de fazer e faz de uma forma muito acertada, esse é mais um lançamento que traz alguma inspiração no passado da marca, com design e algo expressional, mas não chega a ser necessariamente uma nova versão de um clássico do passado. É uma moto inédita e moderna. E essa é uma moto que quando chegar no Brasil, se isso acontecer realmente, deve encarar, entre outras concorrentes, a Interceptor da Royal Enfield. A não ser por um fator, o preço. Lá fora, onde ela está programada para chegar às concessionárias em novembro, o preço da Z650RS vai ser a partir de 7.549 libras esterlinas. Hoje em dia isso equivale a mais de 56 mil reais. E isso me faz pensar que a briga da Kawasaki nesse segmento de motos com roupagem clássica vai continuar sendo exclusivamente com a Triumph. De qualquer forma, aqui no Brasil a Kawasaki ainda não falou nada sobre a nova moto. Vamos ver o que acontece. Eu gostaria de ver essa moto aqui no Brasil. Se eu gostaria de ver essa moto aqui no Brasil, concorda comigo quando eu disse que a gente precisa de mais concorrência no segmento de motos clássicas, independente da cilindrada? Quero ver seu comentário aqui embaixo. Forte abraço! 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 Forte abraço!